Olá, meus amores! O nosso tutorial de hoje vai ser o molde de uma frente traspassada, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer a parte da frente com aquele modelozinho traspassado aqui, ó, tá? Eu vou, vamos tirar as medidas, você vai precisar da sua trena, da sua fita métrica e você vai tirar o tamanho do seu ombro, aqui, depois você vai tirar a parte da entrecava, aqui e aqui, vai dividir por dois. Em seguida, você vai tirar o tamanho do seu busto parte da frente, tá? Você tira aqui, ó, só da parte da frente e vai dividir por dois. Você vai tirar da sua cintura também, aqui, e vai dividir por dois também. Depois que você fizer, você vai tirar o tamanho da sua parte da frente, o tamanho que você vai querer. No meu caso, eu vou fazer até aqui um pequeno quadril, mas vocês podem fazer, gente, o traspassa só aqui na parte da frente até o tamanho do busto, pode fazer até aqui na cintura, eu vou fazer até o pequeno quadril, porque eu vou fazer o vestido de madrinha de casamento, então, é, a pessoa, ela vai querer que a saia comece da parte do pequeno quadril até embaixo, então, meu corpo todinho vai ser traspassado. Tirou o tamanho, depois você vai tirar a circunferência do seu pequeno quadril, que é esse o cima aqui que a gente tem na lateral. Você tira a parte dele da frente e também vai dividir por dois, certo? Aí, para retirar o tamanho do nosso traspas, você vai pegar aqui do início do pescoço aqui, ó, bem no limite do limite do ombro até onde você vai querer o centro espasso aqui. Agora, nós vamos transferir as medidas para o papel e vamos transformar em molde, tá? Então, vamos lá. Você vai pegar a metragem, tá? De ombro a ombro, do ombro aqui. Aqui, gente, a parte do ombro a gente faz um pouquinho caído, que é na diagonal. A cava é a circunferência total da cava dividido por dois. Você vai utilizar, gente, a curva francesa, que é mais fácil, tá? Para vocês não errarem. Aqui, eu vou descer de 5 a 7 centímetros. No meu caso aqui, eu só vou descer para a gente fazer a altura do nosso busto. A metragem do busto, dividido por dois, tá? gente, porque a gente tirou a medida só da frente, que é a linha do busto. O total da minha frente, que eu vou fazer de 47 centímetros. E aqui, você vai pegar a sua metragem da linha do ombro até o tamanho que você vai querer da sua blusa. O tamanho que você vai querer do trespass, certo? E pronto, a parte da frente, a parte das costas, pessoal, a diferença que a gente vai fazer a blusa, o molde por inteiro. Não vai ter esse detalhe aqui. A parte das costas é igual a isso daqui, igual o molde base. Então, eu não vou ensinar vocês como vai fazer nesse molde aqui. Vocês vão utilizar, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do molde base, tá? Que eu já ensinei a vocês em algum tutorial passado. Eu vou deixar na descrição do vídeo, vocês dão uma olhadinha lá para saber como foi que a gente tirou as medidas e como a gente transferiu as medidas para o papel, certo? Então, nesse, em breve, eu vou fazer a confecção desse vestido, que eu vou utilizar esse molde aqui, traspassado, tá? Então, a parte das costas, eu vou utilizar esse molde base aqui, que eu já ensinei. E agora, a gente vai recortar. Gente, esse molde aqui, dá para vocês fazer macacão, blusa, vestido curto, vestido longo, macacão curto, macacão longo, qualquer tipo de modelo usando a frente traspassado, tá? Qualquer modelo. No meu caso aqui, eu vou utilizar, eu vou fazer um vestido para uma modelo GG, por isso que as medidas estão bem largas aqui, e vou fazer um vestido de uma, que ela vai ser madrinha de casamento. Eu vou fazer, eu vou utilizar, eu vou fazer esse modelo aqui, tá? Vou utilizar essa parte da frente, que vai ser traspassado, e a parte das costas, tá? Então, gente, fiquem atentos, que em breve eu vou fazer um tutorial utilizando esse molde aqui, tá? Então, até o nosso próximo tutorial. Então, pessoal, esse foi o nosso molde, tá? Hoje eu vou, eu ensinei a vocês só a parte da frente, da, do traspassa. Através desse molde, gente, dá para vocês fazer qualquer tipo de roupa. Então, hoje eu só ensinei a vocês a parte da frente, porque a parte das costas, eu vou utilizar o molde base, que eu já ensinei a vocês, é, acho que foi um dos primeiros tutoriais. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do molde base, é, eu vou utilizar só a parte das costas desse molde, certo? Em breve eu irei, em breve eu irei fazer esse vestido, provavelmente seja o próximo tutorial, mas eu não sei direitinho ainda. Eu vou utilizar para fazer um vestido de madrinha de casamento. Então, eu vou, vou pegar esse molde e vou utilizar também o molde de saia Godet, que eu já ensinei a vocês também. Eu vou deixar na descrição do vídeo, o link da saia Godet e da blusa base, para vocês dar uma olhadinha lá, para ver como foi que a gente fez esse molde, certo? Então, é, por hoje é só isso, e eu espero que vocês tenham gostado, e peço muito a vocês o like, que deixem seus likes aqui, muitos likes aqui no vídeo, que possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com quem vocês quiser, ou para vocês mesmo. E deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho que fica aqui do lado, para vocês sempre receber as notificações de novos vídeos que eu irei postar. Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiveram alguma dúvida de metragem, ou do que for, deixem nos embaixo, aqui nos comentários, que eu irei tirar essas dúvidas de vocês, tá? Então, até o nosso próximo tutorial. Tchau! Tchau!